Eu conheço uma galinha Pela sala, no banheiro e na cozinha Ela bota, bota, bota sem parar A galinha magricela Bota ovos sem parar A galinha magricela É uma trela de botar A galinha magricela E bota um e bota dois e bota três A galinha magricela Vira com bota e bota quatro de uma vez A galinha magricela E bota dez e bota cem e bota mil A galinha magricela Bota ovos, bota a banca de mais bela do Brasil Eu conheço uma galinha A galinha da vizinha A vizinha magricela e depenada Quem tem pena da galinha A vizinha depenada A galinha magricela da vizinha Bota ovos pela sala No banheiro e na cozinha Ela bota, bota, bota sem parar A galinha magricela Bota ovos sem parar A galinha magricela A galinha magricela É uma trela de botar A galinha magricela E bota um e bota dois e bota três A galinha magricela Vira com bota e bota quatro de uma vez A galinha magricela A galinha magricela E bota dez e bota cem e bota mil A galinha magricela Bota ovos, bota a banca de mais bela do Brasil A galinha magricela